E ele começa com a primeira pergunta. Professor, com alguma frequência, o senhor argumenta... O senhor é ótimo. Argumenta algo do tipo, abre aspas, está com preço mais baixo que no pior momento da pandemia. Fecha aspas. Mas me pergunto se não tivemos mudanças estruturais em alguns setores. Concorda, não? Então, vamos lá. Sobre a questão ali do estar com preço mais baixo do que no pior momento da pandemia. Acho que a primeira coisa que tem que fazer é ver em que contexto isso é dito. Quando eu falo esse tipo de coisa, aí você pode procurar aí nas análises. As análises que vêm com esse tipo de argumento são análises onde o momento da pandemia foi extremamente muito negativo por questões que não estão abertas à discussão. E aí eu já dou exemplos desses casos. Os casos que você não vê, por exemplo, falando isso, é Klabin. Klabin não tem nenhum argumento. Nem sei se é o caso, mas não tem nenhum argumento. Sei que Minerva deve estar consideravelmente abaixo do pior momento da pandemia. Mas, novamente, não tem argumento com relação a isso. Não é feito durante a análise. Por quê? São operações que, durante aquele pior momento da pandemia, têm algum efeito, mas não é propriamente um efeito. Você pega Minerva, ela continua exportando carne, sente algum nível de dificuldade na logística, algum custo a mais de material sanitário e de proteção para a galera que está atuando ali dentro do frigorífico. Mas, assim, em geral, a operação segue como antes. As operações que eu faço esse tipo de argumentação de forma bem relevante são operações que, no pior momento da pandemia, estavam em um estágio que era completamente, absurdamente negativo, que não era sustentável por muito tempo. Se a gente tivesse mantido, naquele período da pandemia, no pior momento ali, em março, março ou abril, a gente não teria a sobrevivência das operações. Por exemplo, certo? Quando eu pego ali, argumento bem forte, tá? Varejo de moda. Todas as lojas estão fechadas. Tudo quanto é shopping está fechado. E eu estou exigindo isolamento social. Amigo, onde que hoje mudança estrutural ou não mudança estrutural? Onde, neste momento, a gente está pior para uma Guararapes que tem a Riachuelo, ou para uma Lojas Renner, em qual situação nós estamos pior hoje do que nós estávamos quando todas as lojas estavam fechadas? Então, assim, o básico é isso. Naquele pior momento da pandemia, quando você vê as áreas que eu peguei ali, Guararapes, varejo de moda, Lojas Renner, varejo de moda, as de educação, Cruzeiro do Sul Educacional, Cogna, Edux, todas as operações que não tinham como funcionar durante o período pandêmico. Por quê? Porque isolamento social fecha tudo para tudo, certo? Porque você não pode ter um monte de gente dentro de uma sala e respirando o mesmo ar. Pelo menos era a regulamentação naquele momento. Aqui, fora e por aí vai. Então, assim, qual é a lógica de alteração do setor para esse tipo de operação? Azul. Não pode voar uma cacetada de gente dentro do mesmo tubo metálico, certo? Azul é outra. Então, assim, em qual situação? Qual é a lógica do cenário atual onde as operações... Lojas Renner, para dar um exemplo. Como é mostrado na análise do quarto trimestre, o nível da entrega do varejo de moda está casado muito próximo do pré-pandemia, não do pior momento da pandemia, do pré-pandemia, e o preço está consideravelmente abaixo do pior momento da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas. Aliás, é esse argumento que eu faço no momento. Onde todas as lojas estavam fechadas, onde eu não tinha qualquer expectativa de vacina, onde eu não sabia muito bem para onde estávamos indo, e a operação simplesmente não tinha como faturar. Tinha como faturar com alguma coisa online, mas, assim, absurdamente muito pouco. Então, assim, a questão é pegar justamente em que contexto eu falo e estar com o preço mais baixo que o pior momento da pandemia. Se você olhar, todas as análises que são ditas, todas as situações que são ditas, são situações onde, durante o pior período da pandemia, era, obviamente, gritantemente, absurdamente, muito pior para a operação do que qualquer vaga situação hoje. Certo? Você pega a situação da Marisa, hoje em dia, que é uma operação que está passando por maus bocados, e compara a situação da Marisa, que está, de fato, passando por um momento trash, com o momento em que ela tinha todas as lojas fechadas, mesmo assim não tem como comparar. Mesmo assim, você não tem como fazer o comparativo ali do momento de hoje com uma situação ruim versus um momento onde todas as lojas estão fechadas. Então, basicamente, é isso. Se você pega a operação Zemp, é outra também, todas as lojas fechadas, tudo que eu tenho é o desenvolvimento corrido de um ecossistema digital sem poder, com dificuldade grande de operar minhas cozinhas, porque eu não posso ter um monte de gente junta na cozinha direto, com toda aquela rotação de funcionário, porque fica doente, pega Covid, tem que se tratar, meu amigo, não dá para comparar. Operações que eram intensivas em pessoal e que precisava de interação, shopping, varejo, esquece, não tem como justificar o momento de hoje como sendo pior do que o momento onde tudo estava fechado. Que exige loja aberta, que tinha problema que não funciona com isolamento social, shopping, loja de varejo em geral, todas essas, não tem qualquer justificativa de qualquer alteração de mudança estrutural. Aliás, se você quiser citar mudança estrutural que justificaria isso, por favor, mas eu não vejo absolutamente nenhuma justificativa para hoje em dia dizer não, de fato, a empresa estava com, a loja Zemp estava com todas as lojas fechadas, shopping fechado e ninguém podia sair para lugar nenhum porque tinha que todo mundo ficar a grande parte da vida dentro de casa naquele momento sem vacina, sem capacidade de risco de hospital começar a ficar atolado de gente, não conseguir tratar os doentes, gente no, mas agora, neste momento em que a operação se encontra com mais de um bilhão de caixa, rodando com lucro líquido consistente todo trimestre, margem casada com o pré-pandemia no final de 2019, agora, não, agora a gente está em um problema, não tem qualquer sentido, não tem qualquer sentido, então assim, é importante quando olhar ali, pega os exemplos onde eu falo desse tipo de argumento, esse tipo de argumento não é usado para qualquer coisa, certo? Você não me vê falando isso para Minerva, por exemplo, porque por mais que faça sentido, comparativamente não faz sentido, não é gritante daquela forma, você tem uma discussão assentida sobre isso, nos casos de operação que tiveram que fechar completamente a operação, não tem discussão assentida, não tem como você justificar que hoje, trabalhando, operando próximo do que estava no pré-pandemia, a operação está cotada, pior do que no momento em que todas as lojas dela estavam fechadas e ela depende disparado daquilo ali para vender, então não faz nenhum sentido, certo? Então não, não concordo que tem, a gente tem mudança estrutural o tempo todo, o mundo vai evoluindo e a gente tem mudança estrutural o tempo todo, a gente está tendo agora o início da inteligência artificial, a gente teve a evolução agressiva de poder computacional consistentemente, a gente teve, a gente tem mudança de período com juros mais alto, período com juros mais baixo, inflação mais pressionada, inflação mais pressionada, e você tem mudança estrutural consistentemente, um governo X, um governo Y, mas não tem como justificar a precificação mais baixa hoje de um ativo que depende das lojas abertas comparativamente com o período onde ele não podia abrir loja, não faz sentido, não faz qualquer sentido, então assim, é importante pegar o contexto de em quais ativos eu estou falando nisso, educação, eu não tinha como ter aula, varejo e moda, não tinha como abrir uma loja, shopping, não tinha como abrir shopping, e por aí vai, alimentação em praça de alimentação, shopping, não tem, não tem como comparar, não tem como comparar, tem operações que não vão passar por isso, demanda por papel e celulose, não vai sofrer, certo? Então, Clabin, não tem, você não me vê falando, Clabin está precificada X ou Y em comparação com a pandemia, porque é virtualmente irrelevante, você teve alguma questão logística ali, mas é isso, cadê de suplemento, mas é isso, Minerva, a mesma coisa, não tem muito o que falar, geração de energia, outra, que não faz uma grande diferença, tem algum efeito ou outro, demanda maior, demanda menor, mas é ponto, é isso, certo? Agora, quando você pega operações que dependiam de convivência entre seres humanos, aí não tem como dizer que hoje a gente está numa situação pior, não interessa a mudança estrutural que você queira pintar, tá,